Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu vim aqui hoje rapidinho pra estar mostrando pra vocês essa novidade, ela tá tudo pra beleza, que são as Metals Tattoos, tá? Elas vêm nessa embalagem aqui, ó, são tatuagens temporárias, a minha só tem essas porque uma eu acabei de tirar agora, que foi esse leãozinho aqui, ó, que eu vou estar mostrando pra vocês agora, como coloca, e a outra foi um, tipo uma folhinha, um tribalzinho que eu usei no ano novo, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês aqui em cima, ó, tá? E por isso que só tem agora essas três. É super fácil de aplicar, gente, ela vem nessa embalagem aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó, as fotos com os modelos, ó, toda a instrução, tanto em inglês como em português, tá? E é muito fácil de usar, gente, ela vem inteira, você só recorta a tatuagem que você quer, vem uma película protetora aqui em cima que você retira, ó, retirei a película, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ela aqui, ó, vamos supor, eu vou posicionar ela na parte que eu quero fazer, deixa eu levantar, abaixar mais a câmera, pra vocês verem, ó, vou posicionar ela aqui, ó, Deixar bem posicionada, tá? Vou vir com uma esponja ou uma toalhinha molhada, tá? Molhada mesmo, ó, molhadinha mesmo, e vou passar aqui atrás da tatuagem, ó, tá? Agora dá uns 30 segundos pra poder puxar e aí você vai ver a tatuagem, a metal tattoo, eu achei super legal, super transado, gente, super diferente, eu amo esse tipo de coisinhas diferentes, assim, quem me conhece sabe que eu adoro essas coisas, né? Não é à toa que eu tenho várias tatuagens, tenho, já tive piercing na sobrancelha, já tive piercing no umbigo, agora só tenho esse aqui do nariz que eu furei há pouco tempo, mas eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre gostei dessas coisas diferentes, transadas, assim, sabe? E assim, 30 segundos depois, puxar Olha, gente, que a luz não vai deixar vocês verem, olha que show Muito lindo Não é, Gabi? Muito lindo, que tem muita luz aqui, ela não vai deixar vocês verem, ó Olha que linda, gente Nossa, leão, minha filha adora leão Eu tenho uma filha, a minha filha mais velha, ela ama tudo que tem leão Show de bola, né? E super facinho de fazer, vocês viram? Fica transada Eu não, né? Se tivesse colocado um pouquinho mais pra cima aqui, teria ficado legal Mas como é só pra mostrar pra vocês mesmo, pra vocês verem como funciona a metal tattoo lá na Tudo Pra Beleza, tatuagem temporária da Tudo Pra Beleza, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações, tá bom? Vocês acessem lá, nós temos o cupom de desconto lá na loja Tudo Pra Beleza, .com.br Que é o Canal Kátia, tá? Você coloca lá no final Quando você for finalizar a compra, você coloca lá no lugar do cupom de desconto Canal Kátia, que você vai ter um descontinho bem legal pra vocês Eu amei, gente Adorei, 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 adorei E dura bastante, tá, gente? Aqui eu coloquei no ano novo, ela durou 3 dias No quarto dia, como tava muito calor, muito calor mesmo E aquela história, vários banhos por dia, já acabou No quarto dia, ela começou a despelar por fora Ela começou a sair por fora, assim Mas a duração dela, assim Você não suar muito, você não se molhar muito Praia, piscina, essas coisas A duração dela vai de 4 a 8 dias Dura bastante, gente Então, assim, eu amei, adorei Tudo Pra Beleza, .com.br Corre lá E adquira já a sua, tá bom? Se gostaram do vídeo, já sabe Clica em gostei, dá um joinha, dá um like Pra me ajudar na divulgação do vídeo, compartilha este vídeo na sua rede social Se não é inscrito no canal, lógico Aproveita aí, se inscreve E ativa as notificações no sininho, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo